Olá, pra você que acompanha o canal, pra você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse canal faça diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente. Aqui você vai encontrar conselhos pra salvar o seu casamento, pra melhorar a qualidade de convivência entre vocês. Nós somos uma comunidade e defendemos o casamento, porque casamento é sagrado. Por isso que a gente pensa da mesma forma. E nesse vídeo, que é um vídeo postado aos sábados, todos os sábados às 11 horas da manhã, são vídeos com temas sobre autoconfiança, autocontrole, autoestima e dicas assim pra casa, pra família. Pra gente ficar cada vez melhor convivendo um com o outro, bem-estar pra mulher se sentir melhor. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que tem afastado cada vez mais as mulheres dos seus lares, dos seus afazeres domésticos, porque nós temos tantas histórias de família, de mulheres, das nossas mães, das nossas avós e tudo mais, que não foram reconhecidas pelo que faziam pela família. E aí elas passaram a aconselhar as suas netas, as suas filhas a cuidar de si. Olha, você deve se formar minha filha e não aceite ser a dona de casa, a mulher submissa, nunca. Você precisa ser independente. Eu tenho notado durante as sessões de terapia como as mulheres têm aversão do lar por esse motivo. E a gente precisa equilibrar a vontade de se projetar cada vez mais profissionalmente, como também aproveitar a oportunidade de viver esse intervalo, que é de construir uma família, conviver com os filhos, encaminhá-los, brincar efetivamente de casinha. E para as mulheres que ficam em casa, gerir um lar. Então, será que é possível eu tomar gosto por alguma coisa aqui em casa? Porque às vezes eu faço tudo por obrigação. Ou então, se eu amo muito o que eu faço, eu tenho vergonha de me assumir dona de casa. Como é que eu posso ser equilibrada? Como é que eu posso ser feliz dessas duas condições? Tanto de profissional, né, que procura projeção, como também de dona de casa que tem vergonha por conta disso. A mulher que é a dona de casa, ela não é valorizada porque ela não faz nada, né? Vocês já devem ter ouvido muito disso, né? Que absurdo, né? A dona de casa é a que mais trabalha e a que mais se preocupa com o bem-estar de todo mundo. Menos com o dela, né? Menos com o nosso. Então, o meu convite pra vocês é que a gente possa organizar todas essas nossas dúvidas, essas nossas expectativas da melhor forma. E que a gente consiga ser uma gestora muito eficiente e feliz. Sem julgamento, sem preconceitos. As meninas que têm esse julgamento, esse preconceito, muitas vezes têm vontade de fazer um bolo dentro de casa, né? Fazer uma boa mesa, mas tem preconceito. Nós somos mulheres, nós somos a matriarca, não importa onde a gente esteja. Você pode ser a presidente da república, mas você tem um lar. E esse lar é digno e precisa ser valorizado. É a sua maior riqueza. É o seu maior valor nessa vida. O seu lar, a sua família. Então, que utilidade eu tenho? De que forma que eu posso colaborar pra minha família? Pra que todos estejam bem? E eu também, né? Eu preciso me sentir bem dentro dessa casa. Eu não posso achar que eu sou obrigada a nada. Que eu tenho um peso gigante nas minhas costas. Que eu sou submissa a essa situação. Eu preciso encarar isso como uma parceria, como uma sociedade com o meu marido. E se por acaso, em algum intervalo da minha vida, eu ficar nesse lar e tiver que gerir, vai ser com o maior prazer do mundo. Eu vou dar o meu melhor sem culpa. E não é porque outras pessoas tiveram a mesma experiência e foram e fracassaram, que eu vou ter a mesma experiência, gente. Não é isso, né? Eu vou me libertar desses preconceitos e vou me aceitar como eu sou nesse momento. Se eu trabalho fora, eu tenho prazer, eu faço com amor aquilo que eu defini que dá tempo de eu fazer. Se eu escolhi viver esse intervalo da minha vida por conta da minha família, pra ajudar, pra apoiar os meus queridos, os meus filhos que vão ser bem encaminhados, o meu marido que precisa da projeção, eu vou me sentir como parceira de negócio deles. Eu vou me organizar, eu vou fazer uma agenda pra mim também. Eu tenho que ter o meu cantinho pra fazer as minhas anotações, pra fazer as minhas planilhas. Eu vou ficar cada vez melhor nisso. Eu vou usar o computador, vou aprender. Será que eu sei fazer uma planilha no Excel pra lançar o que eu venho gastando com a alimentação da família, as coisas dos filhos, enfim, as minhas. Eu quero fazer a gestão disso bem feito. Eu posso me formar também. Eu posso fazer uma faculdade ou um curso online. Dedicar um tempinho a isso, pra que um dia eu tenha um plano B, quando os meus filhos ou meu marido não precisar tanto assim de mim. Ou quando eu achar que eu já vivi esse intervalo e agora quero ir pro próximo. Então eu não perco tempo, vou sentir que eu estou produzindo também pra mim. Eu faço pela família, que na verdade eu não posso entender que é só pra eles, é pra mim também. Esse é o meu negócio e eu quero que dê certo, que jamais naufrague, que seja próspero, mas eu tenho que lembrar de mim. Porque muitas mulheres que eu atendo, em algum momento da vida, falam, Cris, eu sei cuidar da casa, cuidar da família, né? E talvez seja por isso que as meninas tenham medo de aproveitar esse intervalo também, pra ter essa experiência. Puxa, eu vivi isso, meus filhos tiveram a oportunidade de conviver comigo nessa fase. Eu pude colocar uma mesa pra minha família, fazer um bolo, brincar um pouco de casinha. Que bom que eu pude ter esse intervalo. Ou então, se eu trabalho fora, eu preciso também arrumar um tempinho pra entrar em contato com esse cenário importante da minha vida, que é o meu lar. Eu preciso ensinar alguém a fazer, se eu não quero, se eu acho que realmente não gosto, né? Mas eu preciso saber fazer pra poder orientar alguém. Minha avó sempre diz, Cris, filha, a gente precisa saber fazer pra poder orientar alguém. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então é isso, se um dia eu puder, né? Se eu tiver alguém pra me ajudar, que bom, eu sei fazer. O futuro vem aí, né? As norinhas vão aparecer. Elas também vão lembrar, os filhos vão falar, o croquete da minha mãe, o bolinho da minha mãe. Puxa, há quanto tempo a gente não vai falar sobre isso, né? Só as avós sabem fazer bolinho. Mas tem bolinho pronto por aí, viu? A gente pode comprar e dar só uma lapidada, né? Pra ficar com o nosso jeitinho. Por isso que há tanto risotinho, tanta massinha, né? Porque é um pouquinho mais fácil de fazer e fica com aparência ótima. Tem uma listinha que eu fiz aqui pra vocês, vou mostrar. Pra que vocês possam relacionar as coisas importantes e se tiverem outras, vocês também vão colocando, tá? Pra definir tempo pra dedicar a elas. Então eu tenho alguns intervalos que eu preciso descansar, que eu preciso também cuidar de mim, que eu preciso repousar, ouvir uma musiquinha, vou almoçar, tem que ter o meu tempinho, né? E as outras coisas pra que eu possa administrar bem e ter uma sensação muito boa de dever cumprido. Orgulho de si mesma. E isso é ter autoconfiança. Orgulho de si mesma. Não importa o que você esteja fazendo, mas que faça bem, né? Horários das atividades dos filhos. Momento antes de dormir pra contar a história. O que cada um pode fazer pra colaborar. Maridos e filhos, por exemplo. Um tempinho só pra você, pra recarregar. Seja fazer um passeio, ou descansar um pouquinho, ouvir uma música. Ou até sentar, né? Pra comer um bolinho, tomar um chazinho. Carinho ou atenção aos filhos, ao marido. Um momento de conversar. Sentar um pouquinho pra saber como foi o dia. Tanto do marido como dos filhos. Que horas do dia você vai sentar na sua mesinha pra trabalhar e organizar a sua rotina. Lançar contas que você tem pra pagar. Ou fazer os pagamentos das suas contas pelo banco online. E muitas outras coisas, né? Que fazem parte da tua rotina. Que você anota e distribui. Em intervalos que sejam possíveis de administrar bem. Como, por exemplo, até fazer cardápio da semana. Que horas que eu vou no supermercado. E tudo mais. Pras mulheres que trabalham fora também, né? Como eu disse, o que cada colaborador pode fazer pra me ajudar. Então, se eu faço jantar, a família pode lavar a louça. Cada um vai lavar o seu prato. Cada um vai lavar o seu talher. Tirar um tempinho também pra sentar na minha mesa. E checar. Refletir se eu tenho sido reconhecida. Eu só devo conversar com o meu marido. Ou com os meus filhos. Que eu gostaria que eles reconhecessem. Que eu fiz isso ou aquilo. Como anda a minha dedicação. Eles entrarem em contato com a minha intimidade. Isso é muito importante. Ou então eu vou ficar sufocada. E uma hora eu vou perder a minha estabilidade emocional. Que é tudo que eu não tenho. Não tenho mais a mínima vontade de perder. Porque foi muito duro de conquistar. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não conquistou. Tenha certeza que você vai conseguir. Assista os vídeos aqui do canal. Porque eu sei que você está em busca disso. E você? Me conta um pouquinho da sua experiência. Deixa aí o seu comentário. O seu pedido de ajuda. A sua sugestão. O próximo vídeo pode ser. A sua resposta. E está vendo esse sininho aí? Se você ainda não se inscreveu. É só clicar nele. Para receber as notificações. Dos novos vídeos que vêm por aí. Se você ainda não curtiu. Aproveita para curtir esse vídeo também.